Quanto vale essa bicicleta? Marcelo, com 42 anos, morreu ontem na enxurrada em São Bernardo do Campo. Aos gritos de solta essa bicicleta, solta essa bicicleta, qual seria o valor daquela bicicleta? Será que valeu a pena todo aquele esforço para tentar salvar aquela bicicleta? Aquela bicicleta valeu uma vida? Hoje pela manhã, quando eu assisti no noticiário a história do Marcelo, um jovem homem de 42 anos que morreu afogado por não soltar a bicicleta. E isso diz muito a mim e a você nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o homem vive para brigar por aquilo que ele não trouxe e nem vai levar daqui. Hoje, nós vivemos com uma mentalidade de que os bens materiais são a maior riqueza que um homem pode ter. Muitas vezes passamos por cima de tudo e de todos por causa das coisas materiais. Solta a bicicleta foi a última frase que esse homem ouviu antes de morrer naquela enxurrada. E hoje, sobre a minha e a sua vida. O que você tem que soltar para que você entenda que a sua vida é mais importante que qualquer coisa? Que qualquer bem material? Antes de morrer afogado, o Marcelo teve uma chance. Ele teve alguns segundos para soltar a bicicleta. Talvez hoje você tenha alguns segundos para soltar a sua bicicleta. Porque nenhum bem material dessa terra vale mais do que a sua vida. Nascemos sem trazer nada e morreremos sem levar nada. Vivemos dias em que os valores foram trocados. As coisas passaram a valer mais do que o ser humano. Quando temos crianças, nós damos jogos, celulares, tablets, entretenimento à vontade. Mas nada vai substituir um abraço e um beijo seu e um eu te amo para o seu filho. Isso é vida. Quando ficamos mais velhos, aos nossos pais, nós pensamos em massageador, ômega 3. E tudo aquilo que possa fazer com que a saúde e o bem-estar dessa pessoa se prolongue por mais algum tempo. Mas nada vai substituir o seu abraço e o seu eu te amo para os seus pais e para as pessoas que você ama. Quanto vale a sua bicicleta? Será que vale a pena mesmo continuar agarrado a essa bicicleta? Isso me faz lembrar as palavras do Mestre Jesus que estão em Mateus 6,19. Talvez se o tesouro do Marcelo não fosse aquela bicicleta e fosse a vida, Ele estaria vivo no dia de hoje. Responda para si mesmo. Será mesmo que um bem material vale a sua vida? Desde quando o Mestre esteve aqui nessa terra, Ele já nos alertava. Não deem tanto valor às coisas dessa terra, porque elas ficarão aqui nessa terra. O verdadeiro tesouro é a sua vida, e na qual Jesus morreu por ela para te dar salvação. Porque todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna.